Curva do esquecimento, gente, é genial. Eu sabia, mas eu não sabia o tempo certinho. Agora estudando neurociência, eu vi a resposta. Você aprendeu alguma coisa hoje, tá? Antes de completar 24 horas, você precisa olhar essa coisa de novo. Senão, já cai 50% que você aprendeu. Olha a doideira. Aí, depois de um dia, cai mais 25%. Só sei que a conclusão é que depois de uma semana sem revisar, acabou aquele zero. Então, qual que é o certo de você fazer? No mesmo dia que você estudou, você dá uma revisada antes de dormir e tal. No dia seguinte, olha de novo. Quando eu falo olhar de novo, fica meia hora, uma hora fazendo. Não, é coisa assim de 5 minutos, 15 minutos. Por isso que é importante você fazer a anotação de tudo. Porque aí você não precisa ficar assistindo a aula inteira. Você vai olhar só o que você anotou. Só o seu resuminho ali, entendeu? Aí você vai lá e olha aquilo de novo. Então, no mesmo dia, depois no dia seguinte, depois, na mesma semana, aí depois você pode ir aumentando o intervalo. Olha pra você ver depois. Curva do esquecimento. O gráfico mostra o tempo, relógio, e a porcentagem que você esquece se você não fizer a revisão. É muito doido.